Tô no plantão e as novas vai descendo, vendo esse movimento, imaginando meu pau lá dentro Faz a posição, que esse é o momento, é pica fora, é pica dentro, pica fora, pica dentro Faz a posição, quanto mais machuca ela, quanto mais machuca ela, mais ela fica querendo Faz a posição, que esse é o momento, é pica fora, é pica dentro, pica fora, pica dentro Me machuca e me bota, me machuca e me bota, fode essa filha da puta viciada em piroca Fode essa filha da puta viciada em piroca Ó sapasa, chega perto, ó sapasa, chega perto, sarra a xereca, no beco do ferro Ó sapasa, chega perto, ó sapasa, chega perto, sarra a xereca, no beco do ferro Tô no plantão e as novas vai descendo, vendo esse movimento, imaginando meu pau lá dentro Faz a posição, que esse é o momento, é pica fora, é pica dentro, pica fora, pica dentro Faz a posição, quanto mais machuca ela, quanto mais machuca ela, mais ela fica querendo Faz a posição, que esse é o momento, é pica fora, é pica dentro, pica fora, pica dentro Me machuca e me bota, me machuca e me bota, fode essa filha da puta viciada em piroca Ó sapasa, chega perto, ó sapasa, chega perto, sarra a xereca, no beco do ferro Ó sapasa, chega perto, ó sapasa, chega perto, sarra a xereca, no beco do ferro Sarra a xereca, no beco do ferro